10 frutas para diabéticos Olá pessoal, eu sou a nutricionista Juliana e hoje eu vou mostrar 10 frutas para o diabético, incluir na dieta. São frutas com baixo índice glicêmico. Mas antes de iniciar o vídeo, se inscreva no canal e já deixe o seu like. Deixe também seu comentário, eu quero saber de onde você é. O índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar do alimento chega na nossa corrente sanguínea. Quando o índice glicêmico é baixo, menor será a alteração da glicemia. A classificação do índice glicêmico baixo deve ser menor ou igual a 55. Então vamos conhecer as 10 frutas indicadas para o diabético. O índice glicêmico do abacate é extremamente baixo, em torno de 15, sendo uma ótima opção para incluir na dieta do diabético. A ameixa, além de deixar o seu intestino saudável, ela também é considerada baixo índice glicêmico, em torno de 40. É rica em fibras e antioxidantes que protegem o coração. O diabético também pode incluir a banana prata na sua dieta. O índice glicêmico dela é em torno de 50. O índice glicêmico da goiaba também é baixo, em torno de 23. E a goiaba também ajuda a diminuir o colesterol ruim. Está gostando do vídeo? Se inscreva no canal. A laranja fortalece o nosso sistema imunológico, porque contém a vitamina C. E o diabético também pode incluir, pois o seu índice glicêmico é em torno de 41. De preferência, consuma com o bagaço. O pêssego contém o índice glicêmico em torno de 30, sendo baixo. E também ajuda a diminuir o colesterol ruim. A maçã contém o índice glicêmico muito baixo, em torno de 25. Uma boa opção para o diabético. O morango tem também baixo índice glicêmico, em torno de 40. E é rico em flavonoides, que protege o coração. Se você não for inscrito no canal, se inscreva agora! O maracujá, além de propriedades calmantes, ele também é ótimo para o diabético. O índice glicêmico é apenas de 27. O maracujá é rico em vitamina A e vitamina C. Outra opção de fruta para o diabético é a pera. O índice glicêmico dela é em torno de 38. E a pera também combate a prisão de ventre. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! O índice glicêmico dela é em torno de 30.